Uma entorce de tornozelo ocorre quando os ligamentos fortes que sustentam o tornozelo esticam além de seus limites e se rompem. Entorces de tornozelo são lesões muito comuns que ocorrem entre pessoas de todas as idades. Elas variam de leve a grave, dependendo de quanto dano há nos ligamentos. A maioria das entorces são pequenas lesões que curam com tratamentos simples, como repouso e aplicação de gelo. No entanto, seu diagnóstico adequado é fundamental para o tratamento obter sucesso e evitar sequelas futuras. Sem tratamento adequado e reabilitação, uma entorce mais grave pode enfraquecer o tornozelo, aumentando a probabilidade de você machucá-lo novamente. Entorces de tornozelo de repetição podem levar a problemas de longo prazo, incluindo dor crônica no tornozelo, artrose e instabilidade persistente. Descrição. Os ligamentos são tecidos fibrosos fortes que conectam um osso ao outro. Os ligamentos do tornozelo ajudam a manter os ossos na posição correta e estabilizam a articulação durante movimentos. A maioria das torções dos tornozelos torcidos ocorre nos ligamentos laterais, ligamentos fíbulo-talar anterior, fíbulo-calcânio e fíbulo-talar posterior, do lado de fora do tornozelo. Entretanto, podem ocorrer na região interna, ligamento deltoide, e mais acima do tornozelo, sindesmose, sendo o diagnóstico específico essencial para o tratamento. Entorces podem variar de pequenas lacerações nas fibras, que compõem o ligamento até lesões completas das fibras do tecido. Se houver uma ruptura completa dos ligamentos, o tornozelo pode se tornar instável após a passagem da fase inicial da lesão. Com o tempo, essa instabilidade pode resultar em danos aos ossos e cartilagem da articulação do tornozelo. Sintomas. A dor é o principal sintoma. Outros sintomas podem incluir inchaço, hematomas, calor local, dor ao toque e instabilidade. Se houver uma lesão grave dos ligamentos, um estalo pode ser ouvido quando a entorce ocorrer. Os sintomas de uma entorce grave são semelhantes aos de um osso quebrado e exigem uma avaliação médica imediata. Diagnóstico. O diagnóstico da entorce é clínico, o que significa que seu médico irá diagnosticar sua entorce de tornozelo, realizando um exame cuidadoso de seu pé e tornozelo. Esse exame físico pode ser doloroso, pois o médico irá pressionar suavemente ao redor do tornozelo para determinar quais ligamentos estão lesionados. Exames complementares como raio-x, ultrassonografia e ressonância magnética são solicitados em casos específicos conforme avaliação do médico assistente, não sendo solicitados de rotina em todos os casos. Se não houver osso quebrado, seu médico poderá dizer a gravidade do seu entorce de tornozelo com base na quantidade de inchaço, dor e hematomas. Graus de entorce do tornozelo. Após o exame, seu médico determinará o grau de sua entorce para ajudar a desenvolver um plano de tratamento. Entorces são classificados com base na quantidade de dano e número de ligamentos envolvidos. Entorce de grau 1, leve. Leve alongamento e ruptura microscópica das fibras do ligamento. Dor e inchaço leve ao redor do tornozelo. Entorce de grau 2, moderado. Ruptura parcial do ligamento. Dor moderada e inchaço ao redor do tornozelo. Ao movimentar o tornozelo de determinadas maneiras, há uma frouxidão anormal da articulação. Entorce de grau 3, grave. Lesão completa do ligamento. Dor e inchaço significativos ao redor do tornozelo. Substancial instabilidade. Tratamento. Quase todas as entorces de tornozelo podem ser tratadas sem cirurgia. Mesmo uma ruptura completa do ligamento pode curar sem reparo cirúrgico, se for imobilizada adequadamente. Um programa de 3 fases guia o tratamento para todas as entorces de tornozelo, de leve a grave. A fase 1 inclui repouso, proteção do tornozelo e redução do inchaço. A fase 2 inclui a restauração da amplitude de movimento, força e flexibilidade. A fase 3 inclui exercícios de manutenção e o retorno gradual, atividades que não exigem virar ou torcer o tornozelo. Isso será seguido mais tarde por ser capaz de realizar atividades que exigem giros bruscos e repentinos. Atividades de corte, como tênis, basquete ou futebol. Este programa de tratamento de 3 fases pode levar apenas 2 semanas para ser concluído por entorces menores ou até 6 a 12 semanas para lesões mais graves. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.